As larvas dentro da água parece inofensivo, um recipiente desse aqui com a planta no canto da casa, mas pode fazer um estrago, né? Exatamente. A gente tem percebido que ultimamente a gente presenciou a existência de larvas de aedes em depósitos como esse e é importante que a gente fique bastante atento. Qualquer depósito que possa conter água, o mosquito da dengue, ele pode desenvolver, colocar seus ovos. E é muito importante que todas as vezes que a população perceber esse tipo de larva dentro dos depósitos, o procedimento é simples, é derramar a água, fazer uma limpeza de todo o depósito, passar uma esponja em toda a parede do depósito para depois colocar uma água limpa. Essa planta em especial, ela tem uma característica que além de correr o risco das larvas, aparecerem dentro do depósito, se aqui pelo formato da planta tiver água acumulada, o aedes aegypti também pode colocar os ovos aqui. Então é muito importante que a pessoa fique muito atenta. Se você tem uma planta desse tipo em casa, uma bromélia, que tem esse formato aqui, que forma como se fosse um copinho aqui, tá? Então possa ser que venha ter água aqui dentro e o mosquito aedes aegypti também vai desenvolver, vai colocar os ovos aqui. Nesta outra casa visitada, a dona Sônia ficou alegre porque está tudo ok. Graças a Deus, não encontrou nada. Eu sempre tenho cuidado com tudo. Inclusive a caixa d'água eu boto cloro, entendeu? O rapaz botou um pozinho hoje também. Graças a Deus está tudo bom. É isso aí, tem que verificar tudo em casa para ver se não tem água parada em algum lugar, porque mesmo em uma tampinha de refrigerante, se tiver água ali, o mosquito pode colocar as suas larvas. Ficar todo mundo atento. Agora a gente fala sobre uma coisa, um assunto que ninguém mais aguenta, que é a gasolina cara. E é o que deixa os motoristas ainda mais em dúvida, é saber que o valor do combustível caiu nas refinarias, mas nas bombas essa redução não aparece. Vinícius é motorista de aplicativo e conta que está tendo prejuízos na atividade por causa da alta do preço da gasolina. O gasto é alto hoje, mas por conta desses aumentos que estão praticamente toda semana, a gente gasta em média de 400 reais por semana, sendo motorista de aplicativo, usando combustível como gasolina. A gente nota que no começo com a gasolina mais baixa, sobrava mais. Hoje sobra bem menos. Em três postos que verificamos, os preços estavam assim. O litro da gasolina por 4,77 reais, em outro por 4,82 reais e neste último por 4,74 reais. Variam alguns centavos, mas no geral os valores são motivo de indignação por parte dos consumidores. O preço está um absurdo, não tem como você pagar 5 reais num litro de gasolina não. Você vai para fora do país aí, a gasolina sai daqui para lá e lá é mais barato. Isso aí não existe, só no Brasil mesmo. Desde julho do ano passado que a Petrobras adotou uma nova política de preços dos combustíveis, fazendo com que esses ajustes pudessem ocorrer com grande periodicidade, inclusive diariamente. Então com isso os consumidores tiveram que encarar constantes aumentos. Acontece que agora, entre os meses de outubro e novembro, houve queda do preço nas refinarias, chegando a atingir 24%. Só que nas bombas o valor não tem baixado na mesma velocidade. Segundo o Sindicato do Comércio Varejista de Petróleo no estado de Sergipe, Sindipese, isso acontece porque os postos não podem comprar gasolina direto das refinarias. Compram apenas pelas distribuidoras, que são responsáveis pela logística de abastecimento nacional. Então os postos, de acordo com o sindicato, só podem diminuir os preços caso as distribuidoras reduzam. No final das contas, o preço da gasolina ainda está nessa média aí. Situação que obriga alguns condutores a tomarem uma séria decisão. Evito muito usar o carro. O carro só, de maneira assim, esporádica, mas geralmente uso mais a moto, que é mais econômico, né? Porque com esses aumentos aí, não está dando não para segurar. É um absurdo, inclusive eu pulei para o gás. Inclusive o gás também está aumentando, não sei até que ponto vai chegar. É isso, né? Está difícil mesmo, abaixar o carro. A gente muda de assunto agora. A cidade de São Cristóvão respira cultura nesse fim de semana, na 30ª edição do Festival de Artes da cidade. Começou oficialmente ontem. Cidade histórica cheia de visitantes. É o 35º Festival de Artes de São Cristóvão. O evento, promovido pela Universidade Federal de Sergipe, em parceria com a Prefeitura local, atrai todos os anos centenas de turistas, além de moradores também de cidades vizinhas. O povo tem que estar inserido no conceito, porque a cultura faz parte do dia a dia da gente, né? A juventude, dos mais antigos, daqueles que acompanharam os primeiros fássicos, e agora já estão nessa idade, estão acompanhando ainda, é melhor e bom para todo mundo. Em quase todas as ruas da Cidade Alta, encontramos dezenas de pessoas. É tanta gente caminhando para lá e para cá, que o tráfego de veículos foi proibido durante os três dias do festival. Tem várias barracas de artesanato, tanto na Praça da Igreja Matriz, como também nesta rua, bem pertinho da Praça São Francisco. E tem várias opções de comidas típicas. Espaço ideal para vendedores ganharem um dinheiro extra. Com certeza. Está trazendo grandes novidades, está trazendo movimentação para a população, está trazendo renda, está trazendo valorização da cultura sergipana, e da gastronomia que é a nossa área, então é impossível não ser melhor. A gente tem várias coisas, a gente está com comida sergipana, a gente tem um cuscuz de fumeiro, tem baião de dois, tem macaxeira com cuspina, mantê de garrafa, temos também comida vegana, bobó vegano, nhoque de batata com ragu vegano, várias opções. A abertura oficial aconteceu na Praça São Francisco, com fogos de artifício. O espaço da praça ficou famoso no mundo inteiro desde 2010, quando a praça recebeu o título da Unesco de Patrimônio Mundial da Humanidade. O primeiro grupo a se apresentar foi a Lira San Cristovense. Festival de Arte de São Cristóvão é espaço também para grupos folclóricos, e esse então é tradicional, é o Samba de Coco da Ilha. Sabe quantos anos tem o Samba de Coco aqui em São Cristóvão? Eu vou deixar que a dona Madalena, que é muito conhecida aqui, ela mesmo fale. Dona Madalena, quando é que começou o Samba de Coco? O meu bisavô. Os seus bisavós? O meu bisavô. Estamos falando aí de o quê? 150 anos? Essa é a base mesmo. Agora, quem continua aqui? Seus familiares? Familiar. É irmão, é filho, é neto, é bineto. Aqui são seus irmãos, não é? Sobrinho. E do lado de cá, os netos? Aqui é neta, aí sobrinho, é sobrinha. Todo mundo aqui é da família. O Festival de Artes tem quatro palcos montados em locais diferentes da Cidade Alta. Um desses palcos foi montado bem ao lado do Convento dos Carmelitas. Os prédios históricos dão um ar todo especial à festa. No palco, o grupo Samba de Moça Só, que não deixou ninguém parado. E de guerra, em paz, em paz, em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, fantasia do... Ambiente descontraído com muito samba, ideal para trazer toda a família. Dançar à vontade, sem se preocupar, dá até para trazer os filhos. Rosenberg trouxe a filha porque ele percebeu a segurança no espaço. Você vê que é uma festa que tem crianças, adultos, jovens, idosos. É uma festa para todos, com segurança e harmonia e brincadeira para todos. E as crianças têm lá suas preferências aqui no FASC. Tem pula-pula, tem escorrega, tem tudo. Você já brincou? Já. Isso foi só o início do Festival de Artes, que continua até amanhã à noite. Com muita música, muita dança, teatro, cinema, literatura, estamos prontos aí, a cidade pronta, esperando que todos venham para a gente comemorar a arte e a cultura no maior evento cultural e artístico que o Estado de Sergipe tem. Vale muito a pena ir, né? São Cristóvão, considerada a cidade mãe aqui de Sergipe, está de fato transbordando cultura nesse fim de semana. A gente vai, então, lá direto para São Cristóvão, saber da programação com o Guilherme Fraga, que está lá com o Grupo Cultural. Guilherme? Oi, Leandro Pacheco, já estou aqui no barulho, no ritmo da festa, ao lado, na companhia do Grupo da Orquestra de Atabaques de Sergipe. Eles que vão levar esse som diferente logo mais à noite, às 8 da noite, aqui na Praça São Francisco. Como disse o Cleberton Macedo, eleita em 2010.